é galera mais bonita ela não vai ficar não tá mas nós estamos aqui voltando os pneus originais pra ranger né aí tá vendo é um carro que qualquer um que entra sabe dirigir então vai pegar vai pôr o pneu original e aí a gente vai ver como é que fica pelo menos aparentemente né então esse é o último a última vez que estão vendo ela com o pneuzão a última vez que estão vendo ela com o pneuzão então guardem bem essa imagem que vai voltar os originaizinhos mas aí vai dar para fazer mais graça pelo menos não galera dá uma olhada já tá montando aqui ó vai levanta a borda desse pneu isso aqui é o que tava nela pesado né agora olha o original é muito mais leve né sim é muito é quase o dobro do peso vai dar diferença galera vai dar diferença é como se tivesse 8 rodas do carro tipo assim tá muito pesado com esse pneu muito pesado mesmo não e nós só vamos sentir ela real na hora que a gente descarregar esses pneus ainda vai tá levando na caçamba esse chute só de andar ali com o pé já vai sentir já vai sentir será e aí galera tá quase pronto vai terminar de montar aqui já vai pôr na caminhonete e aí nós vamos ver como é que vai ficar não eu quero ver a aparência dela que esses pneuzinho vai dar uma matada aí amanhã só que vai tirar o cálcio então ela vai ficar feia agora ela vai ficar alto que o pneuzinho vai ficar parecendo dojo é original ao aparecendo dojo dojo original alta com os pneuzinho mas enfim vamos ver como é que vai ficar bom galera dá um detalhe o step dela zero nunca desceu o step da caminhonete é conservadíssima conservadíssima já vai pôr os pneus aqui nós vamos ver como é que fica aí galera agora tá com os quatro pneus originais do jeito que era quando a gente comprou ela tá parecendo dojo agora com pneu pequeno e alta amanhã vai ser colocado o calço original ela vai tirar o calço então ela vai dar vai dar uma leve baixada mas pelo menos vai dar para a gente sentir como é que o carro vai reagir com esses pneuzinhos menores né lembrando não essa roda que a gente vai ficar tá grande vai colocar vai colocar a roda 18 da limited tá isso aqui é só um teste nós estamos aqui no canal para fazer teste então por isso eu vim aqui troquei coloquei os pneus originais que estão velhos já então acho que vão fazer bastante graça na rua tá pneuzinho já meio velho mas podem ficar tranquilos galera apesar disso eu vou tomar cuidado tal só vamos ver como é que como é que ela vai ficar é a aparência isso aí que vocês já estão vendo vai ficar ficou mais feia lógico como é isso aí é né é uma baixada mais ainda ela tava um pouquinho mais alta caso do elevador será não ficou de todo mal não é mas é claro que não vou vai baixar mas não ficou aqui é verdade a parte traseira parece normal mesmo ela fica mais empinada né e eu vou falar não ficou tão feio gostei que ia ficar não é bem sincero e aí a gente aqui são os pneus originais e nós vamos dar um rolê para ver como é que fica e é isso aí galera randio tá com os pneus originais de volta vamos ver se o carro vai reagir eu vou ser bem honesto tá E aí e ela ainda tá alta e aí E aí e vamos ver e como parece que ela tá mais leve e aí o que que você acha eu acho que vai dar uma diferença ó ó e a mudou segunda de patina inteira e aí e aí o pulso ao 22 segundo aqui ó ó e Nossa, melhorou Melhorou Você viu a fumaça que o pneu levantou? Ih, rapaz Agora, agora ficou Nossa senhora E a temperatura externa, 39 graus Tá andando mais Tá andando mais Na hora que tirar esse peso desses pneus aqui Que pesa 50kg No caso, a cada pneu Ela virou uma cabine dupla Só com esses pneus aí na caçamba Não, não Você viu o que aconteceu? Não Não, agora ficou perigosa Agora ficou perigosa Agora ficou bom Agora ficou perigosa Ficou perigosa Você viu o céu de lado na curva Com meio pé Acorde Cara, ela tá andando muito mais, velho Não tô nem acreditando, velho Ficou muito melhor Não, ela não tava fazendo essas graças todas, não Eu tava segurando ela Nossa senhora Você é louco Galera do céu Não, eu prefiro mil vezes esse pneuzinho Ficou muito mais divertida, velho Nossa senhora Se afundar o pé na curva, roda Roda E ela não tem controle Não tem nada Estão vendo, galera Dá pra usar o carro no dia a dia Tranquilo Cara, eu tô sentindo até o ponteiro levantar mais rápido Juro por Deus Olha a mulherzinha passando batom ali De Rangerzona também De Rangerzona também Cara, ficou bom, hein E sabe o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que agora o Commodore de Board vai parar de mentir com os pneus original Vamos um pouquinho pra frente Olha a altura do retrovisor dela com o nosso aqui, ó Nossa, tá mais alto, né Olha, a dela é flecha A dela é flecha normal A dela é flecha normal A flecha é dupla Cara, ela tá mais leve Mais ainda Eu acho que agora as S10 não tem mais vez, não Eu acho Só falta trompar no farpado Mas só acho Não, mas ela fez milagre com os 285, viu Vamos ver se a teoria do Locatelli é verdadeira Ele fala que Ranger não sente mudança de pneu Não sente tanta Eu falei, rapaz, não sei o que acontece A Ranger não sente diferença de pneu Mas eu Deu pra ver que ela tá Não é física, né Sente um pouco, sim O peso O bando de rodagem aqui é maior Então Diz que ela tá com peso Tem 200kg na caçamba dela Pneu desse aí, rapaz Pesa mais que uma pessoa É que quando tá rodando Ele multiplica, né Por 3 Que é massa de rodagem É, né Ó, não faz mais aquele barulhão de mood Nossa, cara Outra vida, velho Isso aí é louco Isso aí é louco, velho Tá gostosa pra caralho Que top Eu vou ter que fazer um teste Pra ver se agora O combustível entra na reserva na hora certa Eu vou ter que fazer um teste Os caras falam que é de Ranger Que é de Ranger? Fala que é de Ranger Marcar errado, mano Combustível? Gente, vai tá esquema Mas a dele tem pneuzão É por causa do pneu Com o pneu original Não é pra acontecer isso Entendeu? E outra Só de saber que esse pneu Vai ajudar a conservar mais A caminhonete Embreagem Conjunto Dá até uma paz Esse cara buzinou pra mim? Aham Por que ele buzinou? Ele viria entrar Mas o pneu Ué, tivesse entrado Ficou dando seta E não entra Dá seta E entra Perguntar pra ele Por que ele buzinou Hum Então Técoróis sem placa Vai virar RZ Cara, ela tá mais leve ainda Acredite se quiser Não tem como Não tem como, galera Essa caminhonete instiga A gente a ficar andando Igual retardado Na rua Vou ter que evitar Andar nela Nunca vi um negócio desse A gente fica parecendo Um retardado nela Não tem como É que pra andar Tem que afundar o pé, né? É, aí você afunda o pé Berra, é legal Aumenta a adrenalina Aí você não quer parar De ficar dando pé fundo No bagulho Putz, é complicado É, só fica o pneuzão Fica maior que a raíla É Juninho, vira ali na bandeira, né? Aham Nossa, ficou bem mais leve, gente Que maravilha A meta é dar pau em S10 chipada Eu acho que dá Eu acho que dá e de longe Com 0,4 de pressão Se tomar pau Tem que falar pro Ica Aumentar a pressão Ah, mas precisa trocar o bico Foda-se Vamos trocar o bico Alimenta e mais pressão um pouquinho Pior que aqui é a loja das oficinas Todo mundo olha, né? Aqui todo mundo entende carro Aí, olha Ela é silenciosinha, cara Que gostosa aqui E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ou a gente vai com aro 18, vamos depender da pressa do Juninho também, né? Eu acho que vai ficar mais gostoso de viajar com o seu carro, rola 18, embarcar igual a outra etapa, se dá uma ideia lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Juninho, eu não sei se é reto ou se vira. Não, ele tem que virar à direita aqui. Tem que virar à direita aqui, né? É isso aí, galera. Agora eu vou atrás das rodas aro 18. Vou encerrar esse vídeo por aqui, beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês para o próximo vídeo do canal. Beleza, galera? Falou.